Ficou um pouco de lado essa parte do trailer Aí quando eu fiz 18 anos eu falei Não, agora eu vou, agora eu tô pronto pra ir Eu acho que eu tô pronto Eu peguei e antes disso eu treinava em opção binária Só que eu não sabia que era opção binária Porque eu olhava o gráfico e falava Igual, né? Eu vejo os caras operando lá Aí o Profit, não sei o que, vou também aqui Aí eu na opção binária, só na conta demo Na opção binária, no aplicativo do celular, né? E eu achava que eu tava Era um trader já Aí eu saí da engenharia Foquei em geral, saí da engenharia Trabalhei em casa E fiz a economia Comecei a economia E foi, meu pai me ajudando do meu lado O pai fez tudo Ele é grande responsável, como o senhor falou 100% do que eu sou é por causa do meu pai Ele me incentivou O dinheiro inicial foi ele que deu E foi, cada vez que eu quebrei Não foi pouco Não foram poucas vezes, mas foi ele E foi assim, eu comecei Aí eu, quando que eu comecei Eu comecei olhando o vídeo De casa de análise E eu nunca, na minha cabeça Achei que eu ia criar Eu criar a minha técnica Olhava e falava Meu, como é que esse cara criou a técnica dele? Meu Deus Eu vou seguir ele? Ele tá numa corretora? É muito bom E eu ia atrás deles Eu botava o vídeo do YouTube num lado Na minha TV Botava o notebook aqui E ele ia lá Ele falava Ah, não ia ensinar agora Compre em 117 Na época não era isso Mas foi só um exemplo E eu ia lá e botava Compre Aí eu, meu Ah, deu certo Eu falava Meu, ali, tô conseguindo operar Um dia Essa casa de análise que eu seguia Não fez a live E eu tentei operar Falei assim Ah, eu acho que agora Não deu Eu acho que eu perdi Tudo em um segundo Ah, eu acho que eu perdi